Tem feito para tentar controlar o fogo, tem usado uma estratégia escalonada de faseamento. Vamos mostrar na arte para ficar mais claro como é que os bombeiros trabalham. O primeiro passo é fazer um monitoramento. É assim que eles conseguem controlar o fogo e perceber o início dos incêndios. Como que eles fazem isso? Com satélites da NASA. Tem até uma imagem que mostra um desses satélites e a gente consegue perceber qual é a visão que os bombeiros têm. Então, você tem aqui a área do parque, a área verde e aí cada um desses quadradinhos aqui amarelos, com esse quadradinho vermelho no meio, é um software com inteligência que detecta quais são os pontos de incêndio com base no satélite. O INPE faz esse trabalho, né? Também faz. Muitíssimo bem com o Deter e outros softwares de inteligência, porque eles não conseguem estar presencialmente conferindo, né? Não dá, imagina um milhão e meio de hectares, não tem como. Fantástico poder ter essa ferramenta. Aí eles destacam isso, vamos voltar para a nossa arte, porque em percebendo isso, eles fazem um alerta para aquela região, para aquele local. Fazem uma vistoria no lugar para poder perceber qual é o incêndio, se é uma chaminé, se é uma indústria ou se de fato é fogo que precisa ser combatido. A primeira, a próxima parte, a próxima fase é dar um atendimento dando suporte aos bombeiros da Brigada Local. E por último, a fase mais intensa é a fase de operação mesmo, quando se constrói dentro desses locais uma operação com uma sede do Corpo de Bombeiros, enfim, tem toda uma estrutura ali. Então, vamos lá.